Boa tarde galera, aqui é Geraldo da Joarte Serraleria fazendo a sua chopper, uma bicicleta aí muito modelada, bonita, aqui só é o início dela, eu comprei ali esse aro, que é aro de carro, aro 14, entendeu? É raio de moto, o cubo é de bicicleta, eu cortei, emendei para não chegar ao diâmetro certo, entendeu? Então é isso aí, estou fazendo esse vídeo só para mostrar para vocês como é que ela ficou aí, show de bola, alinhada, já está toda alinhada já, não tem tortura, perfeita, vai ser uma bicicleta muito boa mesmo, para a gente tirar onda aí andando com ela, ok? Siga aí o vídeo, siga lá no Estragão também, tem um vídeo aí que é Joarte Serraleria, é o nosso canal no Youtube, e o nosso no Estragão também é Joarte Serraleria, tudo igual para não dar trabalho de encontrar, ok? Siga a gente aí e vocês vão ver, assim que eu vou botar o pneu, ela estiver com o pneu já no lugar, vou botar o pneu aqui, aro 14 também, vou botar o pneu e mando uma foto para vocês como ela está ficando, vou mandar a foto para vocês direto, vou fazendo parte a parte, mandando para vocês como ela vai ficar, ok? Siga a gente aí e você vai ver que vai ficar um show!